Agora preste atenção nessas imagens registradas por uma câmera de segurança. O caso inusitado foi registrado no bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu. As rodas de um caminhão se soltaram e por pouco, gente, não atingiram as pessoas que passavam na calçada. E também os veículos. Por ser um local de intenso movimento, o caminhão seguia lentamente. A roda se desprendeu do veículo, atravessou a rua onde estavam algumas pessoas e atingiu um portão de uma residência onde parou. Segundo informações, houve acordo entre o responsável pelo caminhão e os moradores da casa atingida para o conserto do portão, que ficou danificado.